Eu vou começar relembrando uma história que empresta sentido à nossa narrativa hoje aqui. A história de um adolescente de 16 anos residente em Porto Alegre, que virou notícia no Brasil inteiro porque foi a reportagem de capa de uma revista semanal importante. Ele que teve o privilégio de ter em casa, enquanto filho único, dois pais amorosos e atentos, uma formação robusta, cercado de carinho, uma boa escola, considerado um superdotado, excelentes notas, uma predileção pela música, várias músicas publicadas e disponibilizadas na internet, atentou contra a própria vida, o que causou uma surpresa enorme entre familiares e amigos. Não consumou o ato suicida, mas a partir desse incidente, várias rotinas foram modificadas dentro de casa. Os pais, tentando ajudar da melhor maneira possível, se informaram a respeito da ajuda terapêutica importante que se fazia necessária naquele momento. um psiquiatra foi contratado e todas essas atenções, esse esmero em oferecer aquilo que passou a ser importante, porque uma dor lancinante e atroz, difícil de explicar e de reportar pelo rapaz, era o motivo da tentativa de desaparecer. Como enfrentar essa dor? Os pais fizeram o que estava ao alcance deles, o psiquiatra fez o que estava ao alcance dele e graças a Deus o rapaz de 16 anos começou a apresentar sinais de melhora, de interesse pela vida, começou a se interessar por uma menina, comprou o ingresso para um show de uma banda que ele gostava que ia se apresentar por aqueles dias em Porto Alegre e na semana do aniversário pediu um favor aos pais, que afrouxassem a vigilância, porque era muito chato dar uma festa em casa nessa faixa etária com os pais presentes, seria um motivo de um vexame no grupo dele e os pais entenderam, consultaram o psiquiatra, todos entenderam que, posto que o garoto deu sinais de melhora, havia comprado ingressos para o show da banda favorita, estava se interessado por uma menina, resolveram atender ao pedido. Assim foi, no dia do aniversário, sozinho em casa, esse adolescente de 16 anos procura e encontra na internet um site, um chat, onde as pessoas que lá estavam reunidas estimulavam e ensinavam quem quisesse ter a informação sobre a melhor maneira de se matar. E a fórmula encontrada foi trancar-se no banheiro, produzindo fumaça até não aguentar mais, um movimento antecedido pela ingestão de alguns calmantes que foram criteriosamente recomendados pelo grupo, à frente do grupo encontrava-se um bombeiro. E nessas conversas pela internet, uma brasileira, residente no Canadá, vendo o absurdo que estava acontecendo ali, notificou a Polícia Federal do Brasil, em Brasília. Nesse momento, o garoto volta a fazer contato, depois de obedecer todas as sugestões dadas pelo grupo, entra novamente na internet, muito mal, dizendo que não aguentava mais respirar aquela fumaça e que duvidava da eficiência do método sugerido. O bombeiro é assertivo e diz, insista, vai dar certo. E ele recebeu o apoio unânime de todos os que, naquele momento, estavam sintonizados na nuvem virtual, no chat, cujo propósito é apenas e tão somente ensinar as pessoas que queiram a se matar. A Polícia Federal notificou a Polícia Militar de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, lotada em Porto Alegre, que imediatamente seguiu para a residência desse rapaz. Não foi fácil encontrar, os métodos de rastreamento demandavam algum tempo. A polícia chegou no edifício, nem pediu licença ao porteiro, seguiu direto para o apartamento, arrombou a porta, entrou no banheiro, mas já era tarde. Essa semana, por coincidência, dias atrás, foi publicado o Mapa da Violência, os Jovens do Brasil, que é um relatório com muita credibilidade, que reúne todos os dados do Ministério da Saúde coletados nesse país continental, sobre óbitos causados, que não foram ocasionados por razões naturais. Todos os óbitos por homicídio, suicídio e acidente de trânsito aparecem no mapa da violência. O que foi notícia essa semana é que o novo relatório diz que nos últimos 10 anos aumentou em 42% em 10 anos o número de suicídios de jovens na cidade mais densamente povoada do Brasil. Quando a gente discute imortalidade, a imortalidade da alma certamente significa um alívio. A certeza de que a morte não existe é um bálsamo, é um refrigério, porque a gente vai construindo a convicção de que há um sentido para a vida, há um desdobramento da nossa existência num outro plano e tudo isso, combinado, vai constituindo uma outra leitura, uma outra cosmovisão da realidade. Entretanto, para a dor que motivou o suicídio desse adolescente de 16 anos em Porto Alegre, como todos os outros jovens ou suicidas de diferentes faixas etárias, níveis de renda, nível cultural, com credo ou sem credo, essa informação talvez não seja suficiente para aplacar essa dor. Nós não temos informações suficientes para lidar com o segmento que sofre uma dor difícil de descrever, que por vezes não é sequer percebida por amigos ou familiares próximos daquele que sofre e que invariavelmente representa risco suicida. Eu estou aqui hoje para compartilhar informações e recursos, porque as informações de que sou portador estão num livro chamado Viver é a Melhor Opção, que toda a renda dos direitos autorais vai para a mais longeva uma instituição brasileira de apoio emocional e prevenção do suicídio, que é o CVV. O CVV está presente aqui, o posto do CVV Porto Alegre está onde? Para eu poder visualizar mãozinhas ou algo lá atrás. Aplausos para os amigos voluntários do CVV Porto Alegre. O CVV Curitiba está recrutando voluntários, o curso é gratuito, para engrossarem as fileiras do bem acolhendo o contato de pessoas que sem terem a quem recorrer preferem ligar para um estranho através do telefone 141 e guardado o sigilo e sem ter que se preocupar com o que o outro vai pensar de mim, vai fazer juízo de valor de mim. Não existe esse julgamento e não há conselhos ou recomendações expressas para você sair do inferno astral, vamos colocar nesses termos que você atravessa. Esse curso vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de abril, o CVV está composto aqui na porta do evento. Como enfrentarmos essa dor invisível, que está fora do radar de governos e da sociedade? Como enfrentar essa dor, que ao motivar casos de suicídio, faz do autoextermínio caso de saúde pública no Brasil e no mundo? Eu vou emprestar números a essa dor, porque por enquanto ela não é tangível, é a dor do outro. Ele deve estar exagerando. Eu nunca vi em jornal ou televisão, eu nunca vi ninguém lembrar ou reforçar a informação de que suicídio é caso de saúde pública. Eu, como jornalista, me sinto no dever de aferir credibilidade à informação de que sou portador, citando a fonte. Eu vou citar a mais importante fonte na área de saúde do mundo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, em seu último relatório afirma suicídio é caso de saúde pública no mundo e no Brasil. Aproximadamente 800 mil óbitos por ano, oficialmente registrados, porque há o problema da subnotificação, certas quedas acidentais, certos acidentes com armas de fogo que aparecem assim na causa mortes, não expressam a realidade desses desencarnes. Muito mais do que 800 mil óbitos por ano. Mas vamos ficar com o número conservador. Esse número, se eu trabalhar ele em número de casos por dia, 2.200 óbitos a cada dia. Ou um novo caso de suicídio a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar aqui, alguns casos já aconteceram. Nós temos para cada tentativa, cada caso confirmado, melhor dizendo, de suicídio, 20 tentativas. O que numa conta grosseira significa dizer que nós temos por ano 16 milhões de irmãos em humanidade tentando se matar. Para cada caso consumado de suicídio, nós temos um grupo estimado entre 5 e 6 pessoas próximas do suicídio que sofrem uma dor, um trauma, que também vai demandar atenção e cuidados médicos, porque a perda dos entes queridos constitui no ranking das dores conhecidas a mais importante. E vejam, não importa em que circunstâncias uma pessoa desencarne, a gente sofre. E não é feio sofrer. Vou abrir um parêntese aqui. Todos os especialistas que eu entrevistei, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, suicidólogos, falaram a mesma coisa. A importância de respeitarmos o luto. Não falo do sacramento católico, falo do direito que temos de sofrer. Estamos aqui enquanto espíritos imortais, não há dúvida, mas estamos aqui na nossa resolução física. E na nossa resolução física, nós também interagimos com os outros. Abraçamos, beijamos, sentimos o cheiro do outro. Cafuné, massagem no pé, ouvimos a voz do outro. Sabemos que o outro está por perto, ainda que eu não procure todo dia. É bom saber que ele está por ali, ou ela está presente. E quando essa pessoa, embora seja um espírito imortal, desaparece da nossa frente, na sua resolução física, nós sofremos. Não é porque eu sou espírita, que eu vou aparecer num velório, vestido de branco, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo, a morte não existe. Eu respeito quem tem esse procedimento. Eu até acho que alguns poucos de nós, quando faz isso, talvez faça com sinceridade. Mas eu tenho minhas dúvidas, quando alguém, em nome da doutrina espírita, acha feio sofrer, porque houve a perda de um ente querido. Feio e arriscado, é não permitir-se o luto. O luto é em favor da saúde. E não é porque você sofre com a perda de alguém na sua resolução material, que você é menos espírita, ou menos crente, na imortalidade da alma. Isto posto, esse grupo de cinco ou seis pessoas próximas do suicida, vão demandar atenção e cuidados especiais, porque não é fácil, perder um ente querido que decide ele próprio abortar o projeto existencial e desaparecer. Nós temos no mundo, esse dado me impressionou particularmente, mais casos de suicídio registrados do que óbitos por homicídio ou conflitos armados, guerra. é algo pavoroso. Tem mais gente se matando do que gente sendo morta por terceiros no mundo. oitavo lugar no ranking mundial em números absolutos de suicídio. quase 12 mil casos por ano, 32 casos por dia no Brasil. Mas na epidemiologia não se trabalha em número absoluto, você trabalha em número relativo. Quantos casos? Por 100 mil. aí a gente despenca nesse ranking, fica numa confortável posição, 183. Ok. E relaxamos. Só que o Brasil é um país tão desigual, mas tão desigual, que a nossa desigualdade também se expressa nas estatísticas. Porque há lugares desse país, há lugares no Paraná, há lugares no Rio Grande do Sul, há lugares em Santa Catarina. O Sul do Brasil é um retrato do Brasil que deu certo em várias frentes, em vários aspectos e por várias razões. Entretanto, não é difícil encontrar no ranking das cidades brasileiras onde ocorre mais suicídio vários municípios da região Sul. O Rio Grande do Sul, em particular, ocupa um lugar de destaque nesse ranking. E aí a gente especula sobre a razão que isso acontece. Isso está em estudos ainda, mas está clara a intercorrência entre uso abusivo de agrotóxico que libera substâncias voláteis que, uma vez inaladas, determinam a anomalia na bioquímica do cérebro, a pessoa entra em estado de depressão muito rapidamente e não quer mais viver. Comunidades indígenas com índices de suicídio escabrosos. E nós vamos encontrar grupos considerados mais de risco do que outros, embora quando a gente fale de suicídio a gente não possa dizer que há um grupo de risco. Meus amigos, eu estou compartilhando números preocupantes, eu estou compartilhando ciência. E aí, causa a nós perplexidade como é possível ignorar dados que deveriam despertar um senso de urgência de governos e sociedade para encarar esse problema. Por que, afinal de contas, o suicídio é um tabu? Por que é um assunto proibido? Por que a gente não pode falar sobre isso para enfrentar esse problema? O tabu existe. E ele tem uma história. Ele não é gratuito. E ele vem de longe. Mais precisamente do século XVIII, 1774. quando o escritor alemão Goethe lança a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. No auge do romantismo, um rapaz enamora-se de uma moça, tem uma paixão avassaladora por essa moça e o livro vai transcorrendo com as dificuldades, os obstáculos e a obra se encerra sem que Werther consuma o enlace com essa moça. E ele se mata numa época em que era lindo morrer de amor. O que que aconteceu nos meses subsequentes ao lançamento do livro? Vários casos de suicídio na Europa, de jovens predominantemente do sexo masculino, empregando o mesmo método do personagem da obra de ficção para se matar. Goethe teve que responder ao processo porque percebeu-se claramente uma relação de causa e efeito e de lá para cá em vários momentos quando ocorre na vida real ou em obras de ficção. Episódios de suicídio que são explicados sem o devido cuidado, eu vou falar sobre isso, ao efeito mimético, replicas para pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente, a forma como uma minissérie de televisão, uma peça de teatro, uma história em quadrinhos, uma música, uma reportagem de jornal, telejornal, rádio, internet que fale de suicídio pode ser entendida e decodificada por uma pessoa que está sofrendo nesse nível como uma informação sugestiva. Guarda-se no bolso para uso tópico se houver necessidade. Bom, então não é para falar de suicídio não é o que diz a Organização Mundial da Saúde, o que diz a OMS. Existe um jeito certo de falar de suicídio. Veja a responsabilidade que eu tenho conversando com vocês. Eu estou falando, estudando esse assunto desde 1999. Eu tive que criar aqui robustez acadêmica e espiritual mínima para falar de um tema que eu sei o cuidado que ele precisa ser revestido para alcançar a finalidade positiva. O que diz a OMS? existe um jeito certo de falar de suicídio. Por exemplo, o assunto mais procurado no Google em 2014 foi o suicídio do famoso ator americano Robin Williams. Não dá para fingir que Robin Williams não se matou. mas existe um jeito certo em sendo inevitável o que diz a organização. Em sendo inevitável falar de suicídio na imprensa eles redigiram um manual no ano 2000 ensinando jornalista, radialista, internauta a falar disso. Por exemplo, não abrir generosos espaços manchete e foto sobre o assunto. Não descrever em detalhes o método empregado pelo suicídio. Você não vai didatizar o suicídio. Esse dado é curioso, a recomendação. Não enaltecer as qualidades morais do suicídio porque uma mente perturbada no sofrimento intenso psíquico pode decodificar os elogios a quem se matou como objetivo. Não, eu também quero morrer em glória. Eu quero ser lembrado. Eu vou resolver dois problemas na minha vida. Primeiro, eu vou desaparecer. É a tese prevalente da ideia suicídio. Eu vou resolver desaparecendo. E depois ainda vão falar bem de mim. Existem protocolos de informação na área do suicídio no ambiente noticioso. E a OMS diz com todas as letras é preciso falar de suicídio informando que é caso de saúde pública isso é grave e o principal de tudo que eu falei até aqui do ponto de vista das minhas pesquisas é a informação mais relevante. Em 90% dos casos os suicídios são preveníveis porque estão associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. eu vou repetir de cada 10 casos de suicídio 9 são preveníveis porque estão associados a psicopatologias que podem ser diagnosticadas e quando são há tratamento e a ideia suicida que hoje te perturba não há solução não há jeito passa vai passar eu consegui ouvir duas palestras até aqui desde que eu cheguei a esse evento nas duas em diferentes momentos os oradores que me precederam falaram que tudo passa para ter paciência que as coisas se ajeitam é tudo aquilo que uma pessoa que esteja perturbada e flagelada por essa dor não consegue acreditar não consegue sentir não consegue entender se em 90% dos casos o suicídio é prevenível nós temos uma responsabilidade enorme sobre alguém que pensa em se matar escreve que deseja se matar fala que pensa em se matar ou que teve uma tentativa e não conseguiu entra na categoria de sobrevivente de si mesmo todos nós temos algo a ver com isso todos nós podemos interceder e fazer algo diferente na vida dessa criatura precisamos entender quais são as psicopatologias associadas ao suicídio vocês conhecem está mais perto da gente do que a gente imagina a primeira delas é a depressão não confundir por favor depressão com estado depressivo é uma confusão que alguns fazem estado depressivo faz parte da vida quem está vivo sofre e regularmente se você conhece alguém que nunca experimentou estado depressivo desconfie ou é um ET um alienígena ou é alguém que foi abduzido está chipado porque não é humano não sentir dor e sofrimento pelo fato de existir feliz daquele que encontra na religião na filosofia as razões pelas quais sofremos nós espíritas sabemos porque isso está muito bem basado nas obras de Kardec nas mensagens psicografadas por Chico de Valdo Raul e pelos nossos estudos a função da dor e do sofrimento na natureza como e porque uma vaia é mais didática e pedagógica do que o aplauso enquanto as autobiografias que é um segmento da literatura que faz muito sucesso os autores renomados ao dizerem quem são e como chegaram lá reportam com imensa gratidão os períodos em que estiveram por baixo sofrendo sem saber o que fazer da vida sem perspectiva sem saúde sem amor sem esperança sem fé em Deus é o momento do revirão é o momento do choque de realidade eu estou sofrendo o que eu faço é a musculatura espiritual a dor e o sofrimento são convites a evolução nós sabemos isso o problema do ser o destino e da dor de Leão Denis entre tantas outras obras espíritas explicam pra gente que não temos um Deus sádico que se diverte com o sofrimento alheio é um Deus que permite que nós aprendamos com os nossos erros porque evolução é mérito e as escolhas que fizermos nos momentos de dor descortinam horizontes luminosos ou não a dor é pedagógica o sofrimento ensina quem se recusa a ouvir o que a dor e o sofrimento tem pra dizer sofre mais o estado depressivo portanto é a montanha russa que todos nós estamos dentro tem horas que está tudo fluindo parece que a gente está volitando está no alto apreciando a paisagem não tem frio na barriga não tem sofrimento nenhum que beleza e num dado momento é hora da descida e ela vem rápido ela não tem aviso prévio viver não vem com manual de instrução não tem receitinha pra viver você não sabe o dia de amanhã você não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos faz parte da vida sofrer desconfiem normalmente dos artistas convidados a apresentar sempre com um sorriso sua mansão seu closet seu carro seu novo amor nossa essa pessoa eu queria ser ela está sempre sorrindo de bem com a vida duvido que ela passe o aperto que eu já passei duvido que ela sofra como eu sofro meus amigos eu tenho muito contato com o povo dito não gosto da palavra mas vou usar celebridade sofre demais sofre demais e é uma dor lancinante da ilusão da fama que não mantém um saco de batata em pé não tem sustância sofre estado depressivo faz parte feliz daquele que consegue explicar pra si por que que eu estou sofrendo o que que eu devo fazer qual é a resposta qual é o protocolo de resposta pra uma situação dolorosa nós espíritas temos é um privilégio é um privilégio ser espírito é um privilégio não usamos a palavra mistério embora embora não conheçamos tudo mas o principal tá no pacote as informações mais importantes pra gente ter qualidade de vida e pra gente saber contextualizar os episódios dolorosos da existência a doutrina nos dá mastigadamente é um privilégio depressão não se resolve com todo o respeito ao adesivo de automóvel que sempre que eu vejo no trânsito me dá um alento me dá um refrigério hora que melhora é legal você tá no trânsito tenso nervoso pensando em um monte de problema de repente passa um carrinho sujinho e você olha aperta a vista pra ver que adesivo é esse hora que melhora quando a gente tá falando de depressão pode até melhorar mas não resolve olha a responsabilidade de eu enquanto espírita dizer o que eu tô dizendo oração não resolve por si depressão estudar a doutrina não resolve por si depressão estado depressivo ou uma depressão leve pode dar um up você pode começar a fazer as conexões neurais ali e falar opa interessante isso pra mim tá tudo cinza mas eu gostei de ter acesso a essa informação nos estados mais avançados de depressão orar apenas não resolve passe apenas não resolve e aí a gente vai ter que encarar a realidade que graças a Deus desde que essa patologia foi diagnosticada ou chamada como depressão na década de 1930 pra cá construímos um conhecimento sem precedentes sobre algo que vai determinar um tratamento holístico o que é depressão? algo não vai bem na forma como quimicamente o cérebro se comporta o médico da terra vai dizer que depressão é uma anomalia na bioquímica do cérebro as sinapses cerebrais a passagem das informações pelos neurônios não ocorre com a velocidade desejada eu fico mais em slow motion câmera lenta retardo para lidar com as situações eu vou me desligando e me desconectando do mundo à minha volta eu não tenho mais vontade eu não tenho mais alegria eu não tenho mais iniciativa existem vários tipos de depressão nos estágios mais avançados você não tem vontade de levantar da cama toca o telefone você não atende o dia amanhece você não abre a cortina ou a persiana da tua janela como é que se enfrenta isso se na sua imortalidade em várias encarnações houver por alguma razão a necessidade de passar por uma experiência como essa da depressão que seja no século 21 porque o protocolo de resposta é farto primeiro antidepressivo é química não vai resolver a causa da depressão mas enfrenta e atenua as consequências essas sinapses cerebrais começam a responder mais rapidamente você já levanta da cama você não está com vontade de falar com ninguém mas você atende o telefone você não está com nenhuma vontade de ver se o dia está ensolarado ou vai chover mas você abre a cortina você começa aparentemente a ter a iniciativa de tocar a sua vida e isso é bom paciência com o antidepressivo não é uma panaceia o antidepressivo atua pontualmente e o médico precisa de um tempo para ver se a marca e a dosagem são adequados para você é possível que o efeito seja esquisito você fique com a sensação de estar literalmente dopado e aí é seu dever reportar ao médico não está legal eu não estou me sentindo pleno eu ganhei de um lado e perdi do outro um a um empate minha vida está empatada eu quero desempatar eu quero viver melhor o bom médico sabe escutar vai se informar para ver o que que manejo ele pode fazer na parte química só antidepressivo resolve não além disso o que mais apoio e orientação psicológica psicoterapia nós já passamos da época creio eu de entender que um psicanalista um psicólogo é trabalho para ajudar louco maluco são expressões preconceituosas como é macumba que alguns de nós espíritas infortunadamente para marcar posição dizendo espiritismo macumba não isso não é macumba reforçamos o preconceito às avessas o apoio psicoterápico bem aplicado ajuda a pessoa a se situar no tabuleiro da vida o bom terapeuta é um espelho ele não traz as respostas ele faz as perguntas certas e quem está do outro lado é instigado a encarar situações ou memórias difíceis seus medos seus traumas como foi sua infância seu pai sua mãe em um dado momento mágico quem vos fala já passou por esse processo eu sou muito grato a ele é o momento da catarse é o momento em que você declara o x da questão o que lhe atrapalhava o que não estava suficientemente exposto para você analisar e perceber o quanto aquilo atrasava a tua vida você estava andando com o freio de mão puxado mas não é o terapeuta que vai tirar o freio de mão por você porque você inconscientemente volta a puxar você tem que ter consciência do processo sair do lado escuro e oculto da lua e trazer o inconsciente para a tangibilidade da percepção racional antidepressivo apoio psicoterapico e em terceiro lugar quando eu falo sobre isso numa casa que não é espírita eu digo assim vamos prestar atenção nas energias mas como a gente está aqui num evento espírita vamos falar o português castiço espírita que é a fluidoterapia a aplicação do passe magnético essa depuração da psicosfera essa limpeza da psicosfera da psicosfera regular uma vez por semana no mínimo porque segundo o psiquiatra Jaide Rodrigues de Paula em pelo menos 65% dos casos de depressão há intercorrência com obsessor pela lei de sintonia se eu estou acabrunhado se eu estou sem ânimo se eu estou sem graça sem iniciativa eu estou irradiando numa frequência que vai encontrar compatibilidade no plano astral e eu preciso me proteger também delas dessas vibrações então na hora do passe o que há é a profilaxia a limpeza a depuração de formas pensamento ou miasmas que a gente está lá produzindo em profusão e que precisam ser garimpadas higienizadas ah é simples assim não saiu do centro no centro espírita todo mundo é bonzinho todo mundo está de bem com a vida é fácil viver depois de um passe de uma palestra legal saiu do centro a gente vai primeiro reencontrar o obsessor que ele foi barrado vocês leram as obras de André Luiz quer dizer você vai no centro espírita e o teu encosto pode não ter autorização para entrar vai ficar do lado de fora tem que se comportar se os mentores da casa entenderem que ele pode atrapalhar em algum nível o trabalho que está tendo lugar horas antes da palestra pública ou da atividade com licença isso não tem autorização saindo do centro reencontrando o obsessor a gente precisa através da informação espírita descobrir que o obsessor tem os motivos dele para estar perto da gente de forma que hoje a gente acha indesejável ou como diz o espírito Marcelo Ribeiro padrinho desse projeto desse livro que pela psicografia de Divaldo certa vez escreveu ou ditou não somos outros espíritos somos os algozes do passado travestidos de vítimas do presente então tem que ter uma DR com o obsessor tem que discutir a relação entender que ele não é propriamente um inimigo ele é alguém que em primeiro lugar merece o meu perdão aliás mesmo que ele não me perdoe eu vou pedir sinceramente perdão eu tenho que desarmar uma bomba relógio que foi acionada por mim e eu tenho através do espiritismo a condição de fazer isso da forma mais rápida possível que é com sinceridade e a espiritualidade cuida do resto tudo a seu tempo não se resolve depressão ou obsessão por decreto ou medida provisória é um processo e cada um com seu cada um com seu tempo de decantação meus amigos não é só a depressão que segundo os estudos do MS vai responder por quase 30% dos episódios de suicídio no mundo a intercorrência de suicídio com psicopatologia 30% suicídio em segundo lugar uso de substâncias químicas que alteram o sistema nervoso cinco letrinhas droga 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 lícita ou ilícita o que é droga é qualquer substância que tem o poder de alterar o sistema nervoso um cigarro tem o poder de alterar o sistema nervoso uma inocente taça de vinho repetido o gesto e eu gostando de ingerir qualquer substância alcoólica progressivamente eu estou alterando o meu sistema nervoso por isso é droga álcool cigarro crack cocaína maconha etc existem as drogas ilícitas e as drogas ilícitas esse é um tema particularmente importante no Brasil sabe por quê? não sei se é o caso de Curitiba mas o Brasil o Rio de Janeiro com certeza é o país campeão de farmácia por metro quadrado e um esporte muito popular nesse país é a automedicação significa que você ouviu no elevador o vizinho no telefone falar com alguém olha eu não quero saber de outra coisa as gotinhas de rivotril estão operando milagre e você guarda a informação para daqui a 3 minutos que é o tempo de chegar em casa olhar no ímã da geladeira o telefone da farmácia e pedir alô rivotril ah mas qual a dosagem? qualquer uma manda e você arbitrar em casa a quantidade que lhe convém de acordo com expertise do obsessor aliás o obsessor não gosta de doping porque dependendo do tipo de do quanto chapado o obsidiado tiver ele não consegue interferir nem ele nem o guia então ficam os dois frustrados um de cada lado assim você viu como é que ele está? vi rapaz mas que estado deplorável cuidado com a automedicação o que que eu ouvi dos especialistas com a melhor das intenções? com a melhor das intenções você pode se precipitar na direção de um abismo porque se toda droga causa dependência se você se automedica você pode causar você mesmo a dependência e para entrar nesse estágio de dependente químico se você entra no estágio de dependência química é algo tão complexo e difícil de lidar porque fica marcado nas entranhas da gente a informação de que nós necessitamos regularmente daquele nutriente para o sistema nervoso não é fácil não é fácil bom depois de depressão e do uso de substâncias químicas vem uma família de psicopatologias quais sejam esquizofrenia transtorno de personalidade etc etc então reparem na importância de nós estarmos atentos a comportamentos que precisam ser conhecidos porque estão associados a essas psicopatologias e uma vez diagnosticado e tratado não há o risco como existia antes da ideia suicida bom virando essa página quando a gente fala de suicídio não dá para ficar falando só do risco a partir da intercorrência com psicopatologia eu vou invadir o território da sociologia porque Durkheim um dos pais dessa ciência escreveu um livro chamado O Suicídio e ele nos lembra das doenças sociais aquela história de um homem é produto do meio pode ser um certo exagero nós somos resultado de vários tipos de interação e influência o meio em que estamos inseridos é uma dessas influências e dependendo do tipo de influência do meio onde estamos inseridos o risco suicida pode ser agravado eu vou pegar rapidamente dois exemplos do Brasil aliás três eu vou acrescentar o que eu ouvi de um médico no interior de São Paulo há duas semanas eu postei no meu facebook que eu sempre estou compartilhando essas informações por lá ele era especialista em atender jovens adolescentes que se auto mutilam eu não sei como é que é em Curitiba isso está é tão fácil encontrar nas escolas nos condomínios crianças jovens que se cortam nos braços e nas pernas às vezes o ferimento é profundo escondem dos pais com camisa de manga comprida com calça é um fenômeno também há sites estimulando auto mutilação e esse médico me dizendo André eu faço palestras em escolas quando eu começo a falar principalmente as meninas começam a chorar porque elas estão vivendo aquela dor que elas não sabem como lidar e de alguma forma a auto flagelação é uma resposta ainda que infeliz a um estímulo doloroso é como se enquanto eu me corto eu esqueço a outra dor tem algo mais importante nesse momento eu perguntei para esse médico por que isso está acontecendo qual é a principal causa e ele disse na minha experiência clínica André a principal causa é a desatenção dos pais pais ausentes essa garotada não está conectada com pai e com mãe e a falta que faz a presença efetiva eu não estou falando de quanto tempo você passa com seu filho ou sua filha eu estou falando da qualidade intensidade do tempo a intensidade a plenitude do momento que essa energia amorosa ela perpassa a epiderme alcança o coração dessa criatura e ela fala meu pai e minha mãe não tem muito tempo para mim mas o tempo que tem eu me sinto acolhido eu sei de que eu sou filho eu tenho a minha identidade emocional eu tenho nutrição emocional e isso faz diferença outro episódio social a influência do meio a gente sabe que não é fácil especialmente para as mulheres viver numa sociedade patriarcal onde os valores preconceituosos do machismo estão presentes no dia a dia desde a piadinha inocente falando que mulher no volante perigo constante vai pilotar fogão aí todo mundo ria acha graça subjacente a piada um enorme preconceito retroalimentado de geração em geração eu estou falando de viver a melhor opção estou falando de risco suicida estou no capítulo das doenças sociais ser mulher no Brasil é melhor do que ser mulher em várias partes do mundo não vi aqui no Brasil como vi com a minha mulher que está aqui presente em Dubai loja de roupa com vários modelos de burka não vi é um alívio agora como é que ser mulher num país aonde a maior parte das mulheres assassinadas esse assassinato tem origem nos maridos ou ex-maridos nos namorados ou ex-namoradas ou seja a maior ameaça das mulheres a sua integridade está do lado não está longe esse é o país da lei Maria da Penha que não foi suficiente para inibir esse tipo de covardia veio sancionado ano passado ano passado a lei do feminicídio agravando pena contra homens que cometem violência contra a mulher não foi suficiente ainda temos um telefone 180 24 horas por dia para qualquer mulher em qualquer lugar do Brasil ligar pedindo ajuda é uma realidade dura que acontece nesse país e tem outros gêneros de violência contra a mulher IBGE 2016 semanas atrás estudo homem e mulher mesmo nível de escolaridade mesmo curso superior mesmo emprego no mercado de trabalho mesma carga horária não recebem o mesmo salário Brasil século 21 a violência contra a mulher acontece amanhã é domingo amanhã tem programas de auditório em que aparecem mulheres seminuas aparecendo em palcos deslumbrantes com aqueles corpos esculturais que estão ali apenas e tão somente por causa dos seus corpos esculturais quem está na frente invariavelmente é um homem no poder chamando ou mostrando as mulheres quando ele quer e mostrando o que a inteligência a perspicácia o nível intelectual o nível de conhecimento não seus corpinhos esculturais e aí vem o intervalo comercial isso talvez até não seja conveniente para mim dizer mas já falei temos intervalos em que uma personagem feminina de corpo igualmente escultural denominada verão tem a nobre missão de abastecer os homens com cerveja e o mote do comercial é vem verão vai verão vem para isso que você serve verão e com as nossas filhas quando esse comercial aparece quando essa situação está estampada na cara das brasileiras eu e minha mulher já tivemos a oportunidade de dizer por favor Larissa e Raquel não se inspirem nessas mulheres o que vocês quiserem ser na vida enquanto mulheres nesse país extrapola o caminho da celebridade fortuita e efêmera que valoriza apenas dotes musculares se é que me entende temos que avançar essa mulher não haverá de entrar num grupo de risco suicida apenas por ser mulher e passar por essas situações que eu falei mas dependendo dos fatores de temperatura e pressão associados a condição de ser mulher ser mulher não é fácil pesa mais do que ser homem não ajuda é isso que estamos falando eu vou pegar o último exemplo de fator social que é ser idoso na literatura médica desde que se começou a fazer contagem de suicídio por faixa etária o segmento com idade mais avançada historicamente é aquele que tem em números relativos o maior percentual de óbitos por suicídio a gente precisa analisar com atenção isso por quê? porque estamos vivendo mais porque a população idosa cresce em progressão geométrica invertemos a pirâmide etária do Brasil que quando eu nasci em 1966 era uma pirâmide mesmo zero a sete anos uma garotada não cabia na pirâmide e os idosos desencarnavam cedo com 60 e poucos chegava aos 60 já era para se aposentar e ficar vendo televisão fazendo crochê hoje em dia mudou muito a pirâmide está assim minha avó dona Olívia em Alagoas teve oito filhos minha mãe Márcia teve dois as mulheres estão tendo menos filhos quanto mais escolaridade mais elas decidem sobre o seu próprio corpo eu decido quando eu quero ter filho e quantos eu quero ter eu o corpo é meu eu que vou cuidar e é isso mesmo vocês sabem homens não são confiáveis nas estatísticas sociais a quantidade de homens que fecundam mulheres e desaparecem para depois aparecer na certidão de nascimento o pai desconhecido nesse país projetos sociais como minha casa minha vida ou outros a propriedade do lar é em nome da dona de casa porque ela é mais confiável do que o homem as mulheres portanto mudou a faixa mudou a pirâmide e o que que significa hoje você ter idade avançada semana passada teve show dos Rolling Stones Mick Jagger está com 70 já? 72? não acredito bom eu sei que Gil e Caetano que fizeram excursão ano passado pelo mundo chegaram lá nos 70 série Leps cheio de amor para dar esse é o mundo de regeneração que se aproxima só que esse mundo de regeneração com a gente vivendo mais e melhor precisa mudar muita coisa para não estigmatizar o idoso como hoje acontece qual é a realidade do idoso hoje? para a gente entender as estatísticas é uma acumulação de perdas à medida que a vida física avança eu estou perdendo amigos não tenho mais o trabalho me demandando estou aposentado eu perco força física vitalidade eu perco o direito isso é difícil de comer ou beber o que eu quiser a hora que eu quiser porque é minha saúde eu tenho que prestar atenção no horário de todos os remedinhos que eu tenho que tomar para pressão para gastrite para triglicerídeo para baixar colesterol para tudo eu perco cabelo eu perco meu corpo mais magrinho eu perco a imagem que a sociedade endeusa que é a da ditadura da beleza a ditadura da eterna felicidade a ditadura da capacidade de consumir de forma exuberante eu não respondo a esses dogmas e isso é uma libertação não é uma dor isso é uma libertação e eu sofro com a desconsideração dos meus que quando eram pequenos eu me sacrifiquei eu abri mão de muita coisa para oferecer o melhor casa comida escola curso caprichosamente a natureza inverte os papéis e os idosos de hoje ficam em boa parte dos casos demandando atenção e cuidados dos filhos e os filhos não raro de forma praticam a ingratidão olhando o idoso como se fosse um estorvo alguém que está atrapalhando a rotina um saco de batata no meio do corredor Hermógenes introdutor da rata yoga no Brasil com muita propriedade escreveu vários textos sobre a arte de envelhecer bem é dele a metáfora que diz a gente precisa chegar na idade avançada como um alpinista chega no alto do planalto e observa sereno e tranquilo a multidão angustiada e ansiosa na planície tentando encontrar o caminho para subir e chegar aonde eu estou a gente precisa agregar qualidade de vida à condição de idoso e aí me vem a cabeça a imagem dos velhinhos de Copacabana onde fica a instituição espírita que eu frequento Joana de Ângeles depois do passe para completar a fluidoterapia eu vou tomar um banho de sol no calçadão e passeando pelo calçadão eu gosto de observar porque para mim é muito didático Copacabana é o bairro do Brasil com a maior concentração de idosos mas são idosos de classe alta não é propriamente o retrato dos idosos no Brasil mas tem um lado interessante quando eles vão para a areia jogar vôlei jogar peteca eu não vejo menor graça na peteca mas eu vejo graça no jogo porque eles jogam ponto a ponto como se não houvesse amanhã e eles estão envolvidos com o lúdico com a brincadeira e se renovam energeticamente fluidicamente e eles exibem beleza tem barriga cabelos brancos ou calvos rugas pés de galinha e exibem uma beleza exuberante de aceitar quem são e curtir a vida naqueles momentos é de alegria e confraternização à noite tem a hora do baile da terceira idade porque político sabe agradar o eleitorado quando eleitorado é consistente então tem que ter política pública para idoso em Copacabana é o baile da terceira idade eles não gostam que diga terceira idade eu vou para o baile com a melhor roupa cheirosos em boa parte em boa parte dos casos perderam o companheiro ou a companheira tem um círculo social muito estreito e o baile é um momento de conexão reencontro inserção no grupo e chegam lá com a vontade de dançar aquelas músicas não esse batistaca da juventude não é aquelas aquilo que era música e aí tocam as músicas formam-se os pares e aquela noite já parece maravilhosa por você ter conseguido dançar a sua música predileta mas tocam outras e você com o mesmo par começa a ver que deu liga deu liga e aquilo está ficando interessante está ficando animado termina o baile e você continua dançando que legal isso aqui apagam as luzes agora não dá para ficar de repente o vovô ou a vovó tem namorado e de repente o vovô e a vovó descobrem o resgate do emprego ético da libido na direção do prazer sexual digno da troca intensa de energia vital e se faltar gás a mesma indústria química que inventou o antidepressivo tem outros insumos a vida é azul e alguém aqui poderá dizer de forma um tanto preconceituada preconceituosa um olhar de mundo de provas e expiações moralidade promiscuidade vovô que hora é essa quem era aquela mulher que veio com o senhor até aqui meus amigos se essa é a resposta que vocês com toda sinceridade se sentem prontos para dar para um avô ou uma avó que estão com o olho brilhando que se sentem vivos e que tem todo o direito do mundo para serem felizes é bom vocês reverem os seus conceitos não é o que se espera de um espírita esclarecido e não é o que favorece o environment o meio o ambiente aonde o idoso está inserido não cobrem de uma pessoa idosa o personagem do crochê no sofá no domingão os tempos são outros e a vida é cada vez mais bela na direção de algo que a gente vai exercendo a imortalidade com o corpinho da gente vai longe e cada vez mais as cidades não estão preparadas para isso buraco sinalização deficiente como é que é freada de ônibus no mundo de expiação é o mesmo ônibus que tem assento para idoso e a garotada senta ali para entretida com rede social o idoso vê o cucuruto do garoto pigarreia não levanta no rio não levanta e ainda vem a freada em mundo de regeneração está lá o idoso meu Deus do céu o acento era meu mas o que eu vou fazer os tempos são outros e a freada vem na contagem regressiva ok 3 2 1 desencarne iminente como é que é freada de ônibus no mundo de regeneração vocês sabem? não? atenção para a contagem regressiva 3 2 1 é importante falar de suicídio com humor abrir espaço para a gente rir porque se a gente não rir há o tabu prevalecendo a gente precisa descomprimir para falar eu falei das situações sociais e agora eu vou caminhando para algo importante que os suicidólogos descobriram essa ciência nova tem muito o que avançar não é possível dizer que existe uma única causa para uma pessoa se matar lembrem de Kardec quando deu carta branca para a ciência por vezes sinalizar para a doutrina espírita os caminhos que a gente precisa ter sempre à vista para ajustar a nossa visão de mundo de acordo com o avanço da ciência então o que eu vou dizer é importante também para nós espíritas porque é equivocado é errado dizer que uma pessoa tenha se matado apenas por uma única causa ou razão uma única causa o que se pode dizer é que existe uma causa prevalente uma causa mais importante por exemplo Werther no livro do Goethe se matou porque descobriu-se desiludido amorosamente meus amigos se toda pessoa desiludida amorosamente se matasse eu não estaria aqui não sei quantos de vocês estariam o suicidólogo não quer saber qual é a causa prevalente apenas ele quer saber ok esse que sofreu uma terrível desilusão amorosa e se matou eu quero conhecer mais essa pessoa o histórico dela quero saber por exemplo se ela teve família amorosa acolhedora afeto carinho atenção olho no olho aquilo que a gente estava falando eu posso não ter todo o tempo do mundo mas o tempo que eu tenho é o tempo que eu estou junto para valer isso é nutrição emocional isso me acompanha o resto da vida meu pai e minha mãe que era curitibana já desencarnaram e vocês não sabem quantas vezes por dia eu me lembro deles não pelo que eles falaram só mas principalmente pelo que eles fizeram isso é amor que fica isso fica eternizado a gente transmite amor e esse amor fica impregnado no outro a pessoa que se matou teve esse acolhimento esse afeto esse amor ou não porque o risco suicida tende a ser maior tende a ser maior quando a gente de 0 a 7 anos não consegue ter nesse período estratégico da nossa existência carnal quando se forja o caráter os valores quando a gente está mais demandante de carinho afeto e atenção nada disso ocorre o suicidólogo haverá de perguntar esse que se matou por desilusão amorosa possuía alguma crença numa força superior veja que eu não estou falando de religião e nem estou chamando essa crença de fé estou falando crença numa força superior as pesquisas que eu acessei indicam que majoritariamente as pessoas que se matam são materialistas ateias ou agnósticas porque quando a gente acredita em alguma força a gente antes de pensar seriamente em se matar negocia com essa força você evoca essa força você reclama com essa força você grita com essa força espírita não tem esse direito de gritar com essa força por quê? sabemos da lei de causa e efeito eu vou dizer para vocês como é que eu faço quando a coisa está braba eu digo assim senhor obrigado por tudo e a lista de agradecimento é grande Deus que tudo vê sabe onde eu quero chegar mas eu tenho meu protocolo eu vou falando obrigado pela vida por ser espírita poder trabalhar com o que eu gosto ser casado com uma pessoa maravilhosa a lista vai e num dado momento eu falo mas senhor está difícil administrar isso daí eu não estou conseguindo ver luz não estou vendo saída cadê a saída a gente ouve na doutrina espírita que nunca estamos sós mas então cadê quem me acompanha está difícil enxergar quem tem crença ou fé antes de pensar numa atitude radical trislocada como essa aciona primeiro dispositivo que faz a conexão vamos falar de espiritismo é a parte final do livro porque nós temos um privilégio nós temos um conjunto de informações detalhadas e pormenorizadas sobre a realidade do suicida no plano espiritual que nenhuma outra religião nenhuma outra tradição nenhuma outra corrente espiritualista possui existe um repertório de obras básicas fundamentais elucidativas que explicam o equívoco do suicídio memórias do suicida de Dona Ivone o capítulo do céu e inferno que é explícito em relação às entrevistas com suicidas etc etc o que que assustaria um materialista um agnóstico um ateu as religiões não tem convergência em tudo mais divergem do que convergem mas todas as grandes religiões do ocidente e do oriente convergem quando afirmam a existência de Deus a inexistência da morte e o equívoco que é se suicidar o equívoco do suicídio nós espíritas sabemos um posto que somos imortais a morte não existe e o suicida quando descobre-se não apenas vivo do outro lado ou do mesmo lado com outra frequência portador dos mesmos problemas que justificaram o desejo de desaparecer sente arrependimento ele se arrepende ele não vê a solução e ele percebe muito rapidamente a gravidade daquele gesto ao perceber a medida que a informação da morte dele causada por ele é divulgada perante os seus a dor que ele inflinge a parentes e amigos ou alcança como flechas e pertardos é uma dor terrível ele já estava agoniado e perturbado a consequência do ato suicida pela dor causada aos seus agrava esse estado de espírito Dona Ivone relata com muita propriedade em memória de um suicida a razão pela qual não se dá rapidamente o descolamento do corpo físico do espírito que se desprende colapsou o organismo ele está entrando em outro processo de decomposição porque o espírito permanece de alguma forma atavicamente ligado a esse corpo ela explica isso de forma muito bacana mais uma vez não é cabível a ideia de castigo divino Deus não castiga o suicida existem as leis que regem a vida e o universo no que diz respeito a essa ligação com o corpo físico todos nós sem exceção quando reencarnamos somos abastecidos com o combustível da vida que precisa ser proporcional ao tempo da encarnação que é planejado antecipadamente esse fluido vital que é o combustível da vida vai ser colocado no nosso tanque na proporção compatível com o planejamento mas essa esse abastecimento pode variar de acordo com nossas andanças e nossas escolhas no mundo por mérito ou por demanda da espiritualidade da nossa presença na terra esse tempo pode ser estendido e nós recebemos uma gasolina espiritual extra gasolina não etanol segunda geração o que que acontece quando a pessoa desencarna ela abruptamente interrompeu um projeto que tinha um prazo de validade e esse fluido vital residual que continua animando o corpo é responsável pela reverberação magnética da sensação desse corpo dona Ivone compara essa situação com a de um uma pessoa que perde uma perna mas não deixa por vezes de sentir coceira no pé nós temos ali um desdobramento magnético de um corpo que está colocado um fluido que está animando portanto essa é uma dor ou uma experiência que dona Ivone não conseguiu descrever em palavras ela diz que os suicidas são os maiores sofredores do universo mas a gente precisa lembrar que cada caso é um caso uma pessoa portadora de esquizofrenia em último grau assediada por obsessores que no auge de uma crise resolve se matar não pode ser comparado o destino espiritual dela não será igual a de uma pessoa que age de forma fria e calculista porque se está entediado com a existência ah quer saber não quero mais viver não terá o mesmo destino no plano espiritual Chico Xavier é citado no livro numa entrevista que deu explicando como esse problema se desdobra na linha do tempo e atrapalha o timing da imortalidade porque os desdobramentos no perispírito do ato suicida podem durar até segundo algumas pesquisas que fiz na literatura nossa espírita dois séculos duzentos anos se eu decido me matar e eu colapso o meu corpo a partir de um ferimento no centro nervoso da minha inteligência significa que o corpo cai mas o perispírito registra o ferimento e esse ferimento na área do centro nervoso provavelmente vai demandar uma ou mais encarnações aonde o corpo físico tal qual um fio terra serve de depurador desse perispírito sequelado certos casos de idiotia e loucura debilidade mental estão associados a um resgate do suicídio a reconfiguração do perispírito certos casos de pessoas que inalam gás ou afogamento que comprometem as vias respiratórias saturam os alvéolos pulmonares do que não é ar na proporção que a gente precisa certos casos de enfisema ou de outros males na capacidade respiratória estariam associados exatamente a um ato suicida que comprometeu as vias respiratórias vejam como é algo que tem um tempo para se resolver ninguém merece passar por isso impunemente porque em um dado momento numa fração de segundo de forma desesperada achou que a melhor solução que a melhor opção seria interromper a vida nós precisamos nos mobilizar e me permitam dizer nós espíritas também temos o tabu em relação ao suicídio quantas casas espíritas aqui representadas não se lembram os dirigentes da última vez que colocaram como tema principal da palestra o suicídio quantos dirigentes aqui presentes de casas espíritas na prece final dos trabalhos numa determinada instituição a gente lembra de quem? da população de rua dos desabrigados dos asilos dos orfanatos a gente pede pelo Brasil conclama Ismael a gente pede por todo mundo ou não pede? a lista é grande na lista tem suicida? a gente se lembra do suicida? haverá oradores espíritas como eu já vi com o dedo em riste a jugular sobressaltada chamando o suicida de criminoso é um criminoso aos olhos de Deus se Jesus é o meu modelo e meu guia se Jesus é o nosso modelo e nosso guia eu não consigo imaginar Jesus com o dedo em riste jugular sobressaltada estigmatizando o suicida a visão que eu tenho de Jesus é outra é de alguém que haverá de estender a mão e dizer eu estou aqui eu sempre estarei do seu lado vá e não teques mais qual de nós aqui meus amigos espíritos reencarnados terá a plena certeza e convicção de que numa vida pregressa já não terá recorrido a esse expediente para tentar resolver um problema precisamos quebrar o tabu no centro espírita sobre isso e precisamos nos mobilizar como André Luiz em uma de suas obras esse é o sentido da mobilização que o movimento espírita precisa ter no enfrentamento do tabu do suicídio todos nós merecemos ser completistas que é a expressão que André Luiz usa para quem consegue cumprir a jornada terreno estabelecida naquele projeto cheguei no final vocês que leram André Luiz se lembram o júbilo a recepção festiva quando você desencarna e óbvio que não acertou em tudo óbvio que você não é candidato a santo mas você se empenhou você se esforçou você tentou promover a reforma íntima você tentou estudar se olhar no espelho e perceber as suas imperfeições se corrigir calar perdoar você tentou você fez o que estava ao teu alcance fez mesmo o que estava ao teu alcance até o final da existência projetada festa do lado de lá você vai ser recebido com festa na condição de completista eu vou encerrar minha fala lembrando as olimpíadas de 1984 em Los Angeles nos Estados Unidos a primeira olimpíada em que foi permitida a participação de mulheres na maratona que é a prova mais nobre dos Jogos Olímpicos um grupo aproximado de 60 atletas do mundo inteiro participou da primeira maratona feminina da história a chegada era no estádio olímpico de Los Angeles o estádio esperou com muita ansiedade aquele momento histórico de repente as primeiras atletas adentram o estádio para dar a última volta e cruzar a linha de chegada aplaudidas efusivamente televisão mostrando ao vivo os fotógrafos posicionados e assim a primeira página do dia seguinte é um momento histórico três dez vinte atletas aí o estádio se sentou e começou a aplaudir protocolarmente toda mulher que entrava para cumprir a última volta de repente adentro do estádio o estádio uma figura instigante era quase engraçada a forma como a atleta da Suíça entrou no estádio magrinha com uma viseira ela andava trópega parecia que estava alcoolizada não conseguia se equilibrar nas próprias pernas e rapidamente todos os presentes perceberam que ela estava acometida de imensas dores câimbras vorazes atacando sua musculatura e cada passo dessa atleta constituía um imenso desafio esse público presente vendo o atleta da Suíça ter que dar uma volta inteira no estádio até cruzar a linha de chegada rapidamente se solidarizou e começou a marcar com palmas cada passo trópego dessa mulher um voluntário do comitê olímpico internacional se aproximou e começou a acompanhar a atleta da Suíça sem entretanto poder encostar nela ou falar com ela do contrário seria desclassificada ela nunca deixou ela nunca ficou só desde que entrou no estádio mas o voluntário do qual não poderia tocar nem falar era ela e apenas ela que deveria realizar o nobre esforço de cruzar a linha de chegada e o estádio esqueceu outras atletas foram ultrapassando a Suíça todo mundo ligado naquela mulher milagrosamente embora devagar ela estava já aproximadamente 10 ou 15 metros da linha de chegada e o estádio não estava mais acompanhando com paulas estava em pé aos gritos tinha gente rezando tinha gente chorando as televisões que faziam a cobertura rapidamente sintonizavam com o estádio porque o diretor de TV falava esquece a esgrima esquece o nado esquece tudo vem para o estádio que está acontecendo algo que não estava no script não estava programado essa mulher está mobilizando todo mundo todo mundo torcendo por ela ninguém sabe quem ela é mas é comovente o esforço que ela faz para tentar cruzar a linha de chegada isso é notícia isso que a gente tem que mostrar para o mundo naquele momento não eram mais aqueles 40 50 mil espectadores eram milhões de pessoas mundo afora acompanhando pela televisão vai vai quando ela cruza a linha de chegada ela cai e quando ela cai não tem apenas um cinco ou seis voluntários do COE comitê o olímpico internacional rapidamente não deixam ela se machucar a transporta imediatamente para o posto médico ela está desacordada ela não consegue prestar atenção no que está acontecendo ela tinha um objetivo e ela cumpriu e desarmou essa mulher foi socorrida foi assistida virou uma pessoa emblemática na história dos jogos e metaforicamente ela expressa a realidade que eu desejo a cada um de vocês por vezes mesmo na condição de espíritas transitamos por esse mundo nos sentindo abandonados solitários enfrentando situações que parecem acima das nossas forças desanimamos não conseguimos encontrar isso é mais doloroso por vezes um novo ânimo a partir da leitura do evangelho porque está difícil está duro não estou conseguindo encontrar aqui o eixo todos somos maratonistas da vida todos merecemos cruzar a linha de chegada nunca estamos sós nossos guias e mentores não podem a cada momento de extrema dificuldade aparecer dizer o que precisa ser feito se desdobrar na direção da gente falando bora falta pouco força aí não eles estão do lado intuindo protegendo reduzindo a carga de problemas desnecessários mas evolução é mérito cada passo tem o seu significado e a sua importância nessa longa maratona da imortalidade para a gente ser recebido com festa com glória depois de mais uma etapa encarnatória é preciso cruzar a linha de chegada sozinho façamos a nossa parte e sejamos bons maratonistas como devemos ser bons voluntários do COI auxiliando os que estiverem por perto eles tem o mesmo direito que nós de cruzar a linha de chegada tendo o espírito o conhecimento que tem sobre a realidade hostil do suicida no plano espiritual não é para cruzar a linha de chegada sozinho para nós isso não é o suficiente sejamos nós aqueles que estarão a partir de hoje renovados na missão de não retroalimentarmos o tabu do suicídio e fazermos com que a vida e a abundância preconizada pelo mestre seja uma realidade na vida de cada maratonista boa prova para todos e para todos Obrigado.